Vocês já vieram várias vezes ao Porto, ou vieram poucas vezes ao Porto, ou nunca vieram à cidade de Porto? Quero saber disso. Muitas vezes, muitas vezes. Porto, podemos dizer que é a nossa segunda casa. Nós estamos mesmo no Porto, acho que 90% dos concertos que fizemos no ano passado, e o que íamos fazer este ano, e o que fizemos no ano de 2018, foram todos no Norte. Isso é verdade. Foram no Norte, 90%. E agora... Porto... Tu há pouco já falaste da cidade de Porto, sabes que eu tenho que frisar muito a cidade de Porto, porque é a cidade de Porto... Não há problema, Porto! Olha, provei a francesinha do Porto... Era isso que eu ia perguntar. O que é que tu mais gostas de comer aqui na cidade de Porto? Olha, a francesinha, nós já tínhamos ouvido falar tanto da francesinha, olha, provem... Porque nós temos um fã-clube, também no Porto, no Norte, a maioria da cidade é no Norte. E elas sempre disseram, olha, provem a francesinha do Porto, provem. E nós tínhamos tirado, um dia depois do show, fomos provar a francesinha, e eu adorei, adorei, gostei imenso da francesinha. Muito fixe, muito top, mesmo a nível de sabor, aquele gosto de cerveja na ponta... Aquela batata, o queijo, o ovo, eu o sei imenso, adorei mesmo. Por isso, já sabes, agora no dia 31, quando viés cá, comes uma antes do espetáculo, comes uma depois. É verdade, não vai faltar. Olha, António, muito, muito obrigado pela participação. Obrigado por estarem na nossa companhia, aqui na Rádio Porto. Nós é que agradecemos, Luís. Eu desejo muita felicidade ao vosso trabalho e muito sucesso para vocês. E fica aqui o convite também, quando vierem ao Porto, visitem-nos aqui no nosso estúdio. Claro, com o maior prazer. É muito perto do Coliseu do Porto, e era também gratificante para nós, podemos ter aqui o Escalema, para tirarmos aqui a fotografia da praxe, já que não podemos tirar aqui ao vivo, quando vocês vierem, era muito gratificante para nós termos o Escalema no nosso estúdio. Claro, com o maior prazer. Da nossa parte, podes contar connosco. Amigo, um forte abraço. Obrigado pela entrevista. Um abraço, obrigado. E a todos lá em casa, um grande abraço. Obrigado. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí